Julho de 1971, uma entrevista ao vivo em um programa de grande audiência. Pinga Fogo era o nome do programa na extinta TV Tupi. Muitos atribuem o início do processo que transformou o médium Chico Xavier em um mito após a entrevista. O jornalista Saulo Gomes participou daquele dia histórico. O episódio foi transformado em livro. Pinga Fogo com Chico Xavier está sendo lançado nas principais cidades do país. Em Teresina, a noite de autógrafos foi no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. Apresento nesse livro a íntegra dos dois programas que tiveram uma duração total de sete horas. A história do Pinga Fogo, que tornou-se um programa líder de audiência em toda a história do Brasil, na televisão brasileira, foi graças à presença de Chico Xavier. No ano de homenagens a Chico Xavier, quem assistiu ao filme, agora vai ler o livro. O fio condutor de toda a trama foi esse livro do professor Saulo Gomes, que é uma bandeira do jornalismo brasileiro, e que trocou muitas informações com a produção do filme Chico Xavier, que hoje já é um recorde absoluto de público. Uma solenidade prestigiada, são vários os motivos para conhecer melhor um momento marcante, agora também em forma de livro. Sou espírita, estudo, e quanto mais eu estudo, mais eu me interesso pelo assunto. E é conhecer um pouco mais da vida de Chico Xavier, da história dele. Obrigado. Obrigado.